Continua hoje em Tubarão o trabalho de pulverização contra o mosquito da dengue. O trabalho começou ontem à noite em ruas do bairro de Oficinas, localidade que tem o maior número de focos do mosquito e também de moradores com esse problema da doença. O trabalho começou no fim da tarde desta terça-feira. Agentes do Núcleo de Combate às Endemias da Secretaria de Saúde de Tubarão passaram por várias ruas do bairro de Oficinas, o mais populoso da cidade. A comunidade é considerada infestada e é a que tem o maior número de focos com larvas do mosquito. A prioridade neste primeiro momento foram as localidades que mais registraram moradores com casos da doença. A gente vai agora tentar combater a fêmea do mosquito, que ela está infectada nessa região aqui e ela está causando essa questão dos pacientes estarem aumentando. Então cada dia a gente está tendo números maiores de pacientes autóctones que estão contraindo a doença aqui nessa região e esse trabalho de pulverização vai ajudar com que a gente consiga eliminar essa fêmea aí e a gente dê uma tranquilizada ainda nessa questão da doença aí se propagando. A pulverização foi feita no entorno das ruas Manuel Merique, Laguna, Galdino José de Bessa, Ferroviários, Paulo Luiz Gomes e Avenida Pedro Zapellini. O trabalho também foi feito em casas com terrenos maiores a pedido dos próprios proprietários. O produto usado dentro desse equipamento é um inseticida com a combinação de duas moléculas e solventes. Não tem formação de nuvem de fumaça porque não existe a queima de óleo mineral durante a aplicação do produto. O trabalho que começou nesta terça-feira deve continuar na quarta-feira à noite. Os agentes do município devem fazer todo esse trabalho num raio de 150 metros. O pedido é que os moradores deixem as janelas e as portas das casas abertas. Isso tudo depende também da situação climática, a questão de vento muito forte, a questão de chuvas. Então a gente precisa tudo ter um tempo muito adequado para a gente conseguir fazer essa parte de pulverização. Então a gente está fazendo ao longo dessa semana agora, a gente vai tentar fazer toda essa região aqui ao qual tem esses pacientes que a gente denomina a cada paciente que a gente tem em casa autóctona. A gente faz um raio de 150 metros e faz a aplicação da pulverização. O trabalho de pulverização segue os protocolos do Ministério da Saúde. Essa mesma orientação sugere que, caso a aspersão não tenha o resultado esperado, o próximo passo é usar o popular carro fumacê. Ele abrange uma área maior das localidades. Mas, claro, o cuidado tem que continuar. A principal orientação é sempre manter o terreno limpo, sem objetos que possam acumular água parada. A população ao redor acaba também deixando algumas situações a desejar. Eu sei que o poder público tem que fazer a sua parte, mas nós não conseguimos combater isso sozinho. Haja vista que a cidade é muito grande, a gente tem um monitoramento. Então a gente precisa realmente da ajuda da população para, embora esse trabalho seja sendo feito agora, nós precisamos ainda combater o mosquito. A gente precisa eliminar todo tipo de criadouro, independente disso, para que a gente não venha ao número, aumentar tanto o número de mosquitos aqui na região, quanto a questão das pessoas com a doença. É questão de saúde, prioridade.